A polícia do Distrito Federal procura comparsas do bolsonarista George Washington de Oliveira Souza que fabricou uma bomba para criar o caos em Brasília antes da posse do ex-presidente Lula O bolsonarista está preso na papuda por terrorismo por tempo indeterminado A polícia desativou o explosivo e prendeu George Washington no apartamento que ele alugava na capital com um verdadeiro arsenal de armas. Ele é gerente de um posto de gasolina no Pará e levou as armas para Brasília, onde participava de manifestações golpistas ao lado de outros bolsonaristas, na frente do quartel do exército Em seu depoimento à polícia, George Washington disse que comprou as armas incentivado pelas declarações de Jair Bolsonaro No depoimento à polícia, George Washington afirmou ter tido um parceiro combustível. A polícia identificou que se trata de Alan Diego dos Santos que já teria fugido de Brasília